Dá pra você escutar? Dá, vamos lá. Vai me dando as instruções. Hoje tem aqui pra vocês uma seleção daqueles momentos que dão uma sensação de vergonha alheia. Aqueles momentos em que as coisas não funcionam tão bem, momentos de gafes. Pois é, na TV, por exemplo, a falta de tempo costuma causar situações meio estranhas. Esse repórter pediu para o entrevistado falar, mas olha só o que aconteceu. Aqui é aberto pra todos os públicos e eu vou pedir aqui pra você deixar aqui o encerramento pra quem tá em casa. Olha, nós convidamos toda a população a vir pra Expo Acre. Então estão tudo ok aqui na Expo Acre, né? É, vim pra Expo Acre. Tudo ok, né? Volto com você ao estúdio. O K. Júnior, olha o... Isso aí lembra a poesia lá da criança do Galo Missioneiro. Aliás, uma quase poesia, né? Porque não rolou. Bom dia, boa noite, pessoal. Meu nome é Icaro Quezano Verde Matos. E eu tô aqui pra dizer uma poesia, chamada Galo Missioneiro. Que bonitinho, muito obrigada, viu? Então, Mariana, com esse poema a gente volta pra o estúdio. A gente levanta muito peso na academia para que, em momentos necessários, possa usar essa força. Afinal, não dá pra culpar a companheira pelo peso dela. Muito menos chamá-la de pesada. Só que o Conrado fez isso lá nos anos 90, com sua então namorada, Andréa Sorvetão. Baita erro, hein? Bom, pelo menos isso não destruiu a relação e eles estão juntos e casados até o dia de hoje. Agora tem hora que, no Ao Vivo, tudo dá errado. Vão ser dois candidatos toda noite no JPB. Eu estou agora na frente de uma das universidades aqui da capital acriana. E as aulas foram suspensas devido à falta de energia. Como vocês podem ver, ela está... Nesse reality, o casal fazia uma apresentação impecável. Até que o dançarino pisou na roupa da companheira e a deixou só com a roupa interior. Atuar é difícil, porque você tem que lembrar do texto, interpretá-lo e ainda tem que interagir com os colegas. O problema mesmo é que, às vezes, os colegas são palhaços demais. Aí fica complicado, né? Filho, mas hoje vai. É o Vepinha. É o... O Vado mesmo. E o Galvão, que quis mostrar todo o seu domínio na língua espanhola, mas acabou não sendo entendido por ninguém. Não, não, eu não falava do sotaque. Eu falava porque... Porque eu fiz a experimentação do micrófono em espanhol, que eu escutava aqui. Não dá pra entender direito, Galvão. Desculpa, mas não está dando pra te entender. Não, não está ruim, não. É o espanhol que é muito bom. O mais engraçado é que o Galvão insiste na brincadeira, mas a comunicação não rola. Eu lhe pergunto por que existe o teste do micrófono em espanhol. Ele não está escutando. Ele não está escutando. Não, não está entendendo. Ah, mas é mais claro que isso, Adalto. Demonstrações ao vivo são sempre tensas, porque pode tudo dar errado. E olha que, às vezes, dá. Ela é bem resistente. Eu fiz o teste aqui, olha só. Cinco latas de óleo, ó. Ó, essa aqui, pô, essa aqui não é tão resistente. É, essa aqui não segurou bem, não. Quem não tem a panela, faz assim, só cuidado pra não queimar a mão. Tô falando pra você também, hein, Bruno? Tem gafe maior do que tentar fazer alguém falar quando ela não pode. Tá fazendo qual serviço hoje aqui, Dona Danieta? Parabéns pela doação. Qual o nome da senhora? Ah, sim. Maravilha. Mais isso aqui. Obrigado. Voltando aos momentos em que tudo dá errado, a Juliette passou por um desses, recentemente. O palco do CCC Sur é todo seu. Beijo. Mua. Com a Ana Maria Braga aprendemos que é preciso ter paciência com os cãezinhos. E aprendemos também que não devemos ter tanta paciência assim com quem não é bom em atividades manuais. Antigamente tinha muitos programas em que se testavam produtos ao vivo. Bom, hoje em dia quase não rola mais isso por aqui em terras brasileiras. E tem um motivo. Testes ao vivo podem dar errado. Não acredita? Então saca só esse teste feito pelo corpo de bombeiro. Uma galera treinada pra isso. E aí a gente vê, olha como esse extintor apaga mais rápido, né? Exatamente. Ele é muito eficiente. Ele faz ali o combate nas partes de equipamentos elétricos, líquido inflamável e também na parte de revestimento. Como a gente pode ver ali, o banco do carro sendo que está incendiado, está executando o combate com eficiência. Tá pegando fogo ainda, Mariana? Fica mais pra cá, ó. Chega pra frente, tá? Obrigado. Cuidado para não se comprometer aparecendo no ao vivo. Carlos Eduardo, tudo bem, Carlos Eduardo? Tudo ótimo. Tá ao vivo? Tá ao vivo. Não vai passar amanhã, não? Não, é agora. Eu tô de atestado, vim. Tá de atestado. Cuidado também para não estragar tudo. Como é que eu passo pro outro lado pra entrevistar as pessoas? Eu não vou passar por aqui por cima. Toma cuidado, hein? Vai levar a bronca do pai e da mãe por estar falando... Ih, ó, ele tá pegando distância. Lá vem ele. Lá vem ele. Ih, pô... Ó, meu Deus do céu. Chega aqui, pelo amor de Deus, com a vassoura pra arrumar esse tapete. Olha só o que aconteceu. Todo mundo tem um amigo ou parente que se convida pra sua casa, mesmo quando você não tá muito afim. Bom, o padre Marcelo Rossi mostrou o que fazer. Corpo e o espírito. Agora, vamos falar da alimentação do corpo? Posso ir qualquer dia na casa do padre fazer essa pizza? É... Ou na igreja, sei lá. Não, eu tava preparado pra fazer aqui. Mas eu vou te dar dicas pra você. Ah, então a gente vem aqui. Então não pode ir na casa dele fazer. Ó... O padre não me convidou pra ir na casa dele. Não, não é porque... Então o padre volta aqui e faz aqui. Vem aqui depois só pra fazer a pizza pra gente. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like pra ajudar o nosso trabalho. Se inscreva para não perder nada. Um grande abraço a todos e até mais.